Tem lugar amanhã em Maputo, a Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol, organismo que gera o futebol moçambicano. Nesta magna reunião serão discutidos quatro pontos, nomeadamente a apresentação e discussão do relatório de atividades desenvolvidas durante a época 2018-2019, a apresentação e discussão do relatório de contas do exercício 2018 e 2019, a apresentação e discussão da proposta de revisão do regulamento de licenciamento de clubes. O ponto mais alto que é aguardado por todos será o anúncio da data para a eleição de novos corpos diretivos para a temporada 2019-2023. A atual direção da Federação Moçambicana de Futebol, encabeçada por Alberto Simango Júnior, já se encontra no fim do mandato. Lembra-se que Simango chegou à presidência da FMF a 24 de agosto de 2015, sucedendo o trono de Faisal Cidat, que curiosamente deverá voltar a concorrer no próximo escrutínio. Faisal Cidat Faisal Cidat Faisal Cidat